Vamos lá, ilustres! Hoje é dia de fazer sapatilhamento nessa flauta Yamaha 311, Japão. Feita, pensada para o mercado japonês. Desmontar, lavar, higienizar, talvez tenha que desmontar um mecanismo que parece que está meio oxidado. O que eu estou sentindo é uma certa lentidão no acionamento aqui, então talvez tenha que desmontar para fazer a desoxidação e nova lubrificação ali. É um detalhe importante. Bom, o que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte, referente a esse trabalho, referente ao trabalho de sapatilhamento de flautas, todo mundo sabe, quem vem aqui e acompanha sabe que tem um curso lá, que eu desenvolvi um curso, a venda o curso. Porém, tem dúvidas em alguma coisa? Manda aí, aquele é meu saquinho de castanhas, olha lá. Tem dúvida em alguma coisa? Mandem perguntas, tá bom? Responderei. A quem mandar pergunta, eu responderei. Não mandou pergunta, claro, não vou responder. Então, vamos lá! Perguntem! Perguntem!